Fala galera, tudo certinho? Então, hoje eu estou trazendo mais um vídeo e é novamente jogando com o inscrito. E esse inscrito comentou um vídeo anterior dizendo que queria participar aqui do canal jogando uma partida e a gente atendeu e é o canal do GOG e Master. E o GOG mandou um salve aqui pra nós, vamos ouvir. Vamos ouvir. Aí, é o Cosmo Deira, beleza? Então, deixa um like aí no vídeo. E o meu deck é um deck de provocar, um deck de escudos dignos. É um deck mais pra defesa, mas eu curto ele. Valeu, dê um like, valeu, falou. Valeu GOG, então. O canal do GOG tá começando, mas ele já está mostrando qualidade, vontade de fazer um conteúdo bom. E a gente trouxe aqui com o canal pra maior satisfação. Mó... Mó satisfação. E o canal do GOG e Master estará aqui na descrição, galera. Então, confere lá, dá uma olhadinha no trabalho do garoto que não está esforçado, está editando os vídeos, está querendo fazer um conteúdo maneiro. E a gente está aqui com o nosso facehunter de caçador. Que o nosso inscrito Giovanni nos ajudou a fazer. E vamos ver como é que ele se sai. Se vocês quiserem saber quais são as cartas, também, no vídeo, criando deck com inscrito, tem carta por carta. Galera, vamos invocar uma fera e ver o que que aparece para nós. Dois ataques e vamos bater na cara dele com o Malabarista. Que é o foco desse deck. Ele já bateu na cara também. Com a cartinha dele de futividade. E já bateu na cara também com o Cavalga-lobo. Então, galera. Bem provável... Que seja uma partida de quem bate mais rápido na cara, né? Então, vamos ver. Como é que... Como é que vai se desenrolar essa partida. Está tendo uma orb aqui perto de casa, galera. Eu não sei. Se vocês vão estar. Eu não sei se vocês vão estar. Calma, Gol. Ele vai querer defender não, Gol. Você está aprendendo, cara. Você está aprendendo. Se você quiser criar... Esse deck, Gol. É só olhar no vídeo anterior que tem carta por carta. São cartas básicas que dá para qualquer um montar. E é um deck que funciona bem. Com qualquer adversário. Uns flui melhor, outros menos. Mas... Funciona bem. Então, ele está batendo na cara. A gente está com quatro... Quatro cartas no campo. Estamos com o campo dominado. Vamos botar um segredo. E vamos dar cinco na cara dele. Porque a gente tem fera? Não, a gente nem tem fera, galera. Mas... Vamos bater na cara. Podia ter uma ferinha na mesa para a gente causar cinco de dano nele, né? Mas assim, eu acho que a partida vai se desenrolar, sim. Com... Batendo na cara e na cara. Lembrando, galera, que o canal do Gorg Master vai estar na descrição. Que confere lá, o canal está começando. Mas o moleque está empenhado. Ele comentou no nosso vídeo anterior. E a gente está... Atendendo. Outros canais já pediram também. A gente está agendando, tentando... É... Muito legal que a galera está se identificando com o conteúdo aqui do canal. Está vendo nossos vídeos. E está querendo participar dos vídeos. Isso é muito bacana. E a gente vai estar consertando atender o máximo de canais. Para que todos tenham oportunidade. De estar crescendo. De estar... Aparecendo. Isso é muito bacana. Vamos botar outro aqui. Cavalga Gentil. E... Podemos dizer, galera, que... A partida... Terminou. Ele falou que era um... É com cartas de provocar, mas... Eu acho que ele não desceu nenhuma carta com provocar. Mas é essa aí, galera. A gente... Valeu o golpe da parte. Passou no canal. A gente vai estar gravando... Quem sabe uma revanche lá no canal dele também. Desde já, galera. Eu peço para vocês se inscreverem no canal. Curtirem o nosso vídeo. Que ajuda muito na divulgação. E para não perder nada. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. E tchau. Tchau. Tchau.